Olá, bem-vindos à primeira entrevista do Música e Sociedade aqui no Instituto de Artes da Unesp de São Paulo. Estamos aqui com a professora doutora Lia Tomaz, que irá conversar com a gente um pouco sobre as questões de música e nazismo. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no Música e Sociedade. Gostaria de agradecer também ao Instituto de Artes da Unesp por dar o apoio para essas entrevistas. Enfim, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual foi o interesse que a senhora teve primordial para pesquisar o tema de música e nazismo? Bom, primeiramente, então, muito obrigada pelo convite. Acho bastante interessante ocorrer essa série, sobretudo trazendo assuntos que aqui são pouco falados, pouco publicados. Bom, o meu interesse sobre esse assunto em particular, ele tem, digamos assim, a sua fonte primária numa questão bastante pessoal e doméstica. Meu pai era espanhol e ele chegou aqui no Brasil nos anos 50, no começo dos anos 50, e ele mesmo passou por duas guerras. Veio, na mesma época aqui ao Brasil, um grande amigo dele, que eles se reencontraram aqui no Brasil e que é um tio por afinidade. E que esse meu tio, a despeito de ser mais velho do que o meu pai, ele lutou na primeira, na Guerra Civil Espanhola. Ele completou praticamente 17, 18 anos, quando eclodiu a Guerra em 36. E esse meu tio, ele foi, ele se rebelou, enfim, e ele foi um preso político. Ficou oito anos nas galés franquistas. Então, no começo dos anos 50, eles se reencontraram aqui no Brasil e nunca mais perderam o contato, foi um contato muito próximo. Então, eu ouvi muitos relatos de guerra dentro da minha casa, desde a minha terra e idade. Claro que uma guerra que não é esta guerra, a Segura Guerra Mundial, mas que, claro, é um prenúncio, uma parte dela sim, mas um prenúncio dela. Então, isso que é uma coisa completamente particular, com o decorrer dos anos, o meu trabalho como pesquisadora, eu comecei a perceber que esse temário, Música e Nazismo, que é um temário que de uns anos para cá, praticamente desde os anos 90, vem tomando um vulto em termos de bibliografia, pesquisa sobre isso, aqui no Brasil, de fato, não existia nada escrito. Existem algumas coisas traduzidas sobre o nazismo de uma forma geral. Livros, aliás, muito bons, de autores muito conceituados, mas essa parte artística e, sobretudo, a musical, aqui a gente praticamente não tem nada com esse temário, nem sequer uma tradução de uma obra. Quer dizer, aliás, acabou de sair, acho que a primeira ou segunda tradução, que foi justamente esse livro da Pamela Potter. E, antes disso, aquele outro livro, a Filarmônica de Berlim. Então, a tradução em português, sobre um tema específico, ela é muito recente. Foi uma coisa de dois anos, e a Pamela Potter, que foi o ano passado, acho que saiu o livro dela, o livro da musicologia. E, você coloca no seu artigo, dentro do Música e Política, que você organizou junto com a professora Tânia, uma questão interessante, que a própria musicologia, ela tem um certo atraso para olhar para essas questões, ela começa a olhar mais. Mas, de fato, a psicologia, no sentido geral, não só brasileira, a partir dos anos de 1990, é quando há uma crescimo maior do papel sendo publicado, seu tema. A que a senhora atribui? Sim, a Segunda Guerra Mundial acabou e houve um silêncio com relação a isso. E, anos depois, anos depois que vem justamente a coincidir, no final dos anos 80, começo dos anos 90, esse assunto começou a ser publicado e, daí, não dá para você fazer de conta que nada aconteceu de 1945 até 1990. Porque essa musicologia na Alemanha, ela continuou fazendo o que ela tinha que fazer. E, então, eu creio que deve ter acontecido uma coisa, uma conjuntura política, evidentemente, mas algo mais ou menos nesse sentido. Quem participou dos musicólogos que participaram ativamente, eles, com a perda da guerra, é claro que se silenciou, porque não ia sair por aí dizendo que tinha sido um colaboracionista ativo. Os que sabiam que X pessoas tinham tido uma participação efetiva, talvez pelas mesmas razões, ou outras, também se silenciaram. Então, houve um consenso com relação a esse silêncio. Tudo continuou como se nada tivesse acontecido. E a própria Pamela Potter, que é esta historiadora norte-americana, muito interessante, ela, em um artigo, escreve uma nota que, por volta dos anos 80, a Kent University convidou um desses grandes musicólogos para fazer uma conferência inaugural, aliás, já tinha ido algumas vezes, fazer uma grande conferência nos Estados Unidos. E um jornalista foi atrás da biografia dele e descobriu que ele foi um dos grandes participantes desses saques que houveram nas terras ocupadas durante a Segunda Guerra. E ele publicou um artigo, se não me engano, no New York Times, e que, claro, aquilo teve uma repercussão tremenda, porque nem as pessoas da universidade sabiam desse passado dele. Quando isso veio a público, num jornal de grande circulação, ou seja, a Kent University estava convidando um musicólogo X, que, por acaso, tinha um passado da vida que ninguém sabia direito, ele era um grande especialista em Schumann, se não me engano. Isso vem a público? Lógico, porque as pessoas da universidade que não sabiam desse envolvimento, ou sabiam e faziam de conta que não sabiam, claro, que ficaram meio chocados, porque a questão não era ele ter... Envolve uma questão maior, envolve uma questão maior. E isso foi... Ele ficou sabendo dessa publicação, claro, porque não saiu num jornalzinho pequeno, e ele acabou não indo e o assunto morreu por aí. Quer dizer, ele acabou não indo porque, claro, seria uma ingenuidade de pensar que ele não seria questionado sobre essa atuação que ele teve durante a invasão dos países do que depois virou a ser o leste europeu. Então, isso acho que demonstra algumas coisas. Primeiro, que essa revelação foi uma revelação relativamente tardia. E, a partir do momento que você revela um, revela outro, quer dizer, você vai como se fosse um emaranhado, que você vai puxando os nomes, porque o assunto também se torna um assunto de pesquisa, a relação da música no nazismo, quer dizer, vira um campo de pesquisa com inúmeros meandros. E o próprio Grove Music, aquele famoso dicionário, teve que fazer um adendo nas biografias dessas pessoas, porque esse fato não existia. Então, por exemplo, Gerich, grande musicólogo que teve uma participação ativa durante os confiscos de bens culturais para a Alemanha, simplesmente tinha uma biografia normal, tradicional. Nasceu em tal lugar, fez os estudos aqui, publicou tal coisa, etc, etc. Quando esse assunto começou a eclodir, vira à tona essas informações que ficaram trancadas sete chaves, sei lá, por quais razões, claro que hoje, se você olhar no dicionário online, você vai encontrar esse adendo. Durante tal período, ele foi, quer dizer, tiveram que adendar nas biografias uma frase que fosse dizendo que ele, durante o período do nazismo, teve uma participação aqui e aqui e acolá. Dando a questão, o principal é o Stolgerich, e existe um papel dele com relação à pilhagem de documentos, à pilhagem de instrumentos. Você cita em um de seus artigos a questão da Wanda Mandovska, inclusive. Pode comentar um pouco sobre essas pilhagens? Sim, sim. Na verdade, pelo que eu já li sobre o assunto, o que ocorreu? Por volta dos anos 40, o Alfred Rosenberg, conhecido, enfim, braço direito do Hitler, teve uma autorização do próprio Hitler, evidentemente, de montar uma divisão especial para assuntos estrangeiros. essa divisão, cuja sigla é ERR, Eisenstabler, Reichsleiter, Rosenberg, ela tinha uma missão muito clara. Ela era dividida em vários setores, no campo das artes, campo literário, campo musical, campo visual, campo XYZ. E a função dessas brigadas, vamos dizer assim, era pilhar os bens culturais dos países envolvidos, dos países que foram, enfim, tomados pela Alemanha. Então, primeiro chegava o exército, tomava o país. Muito bem. Tomado o país, chegava essa brigada, e daí eram coisas muito específicas. E, claro, eram soldados ou pessoas que participavam disso, eram pessoas da área. Quer dizer, não adianta você pegar um soldado qualquer e dizer que ele tem que entrar num museu qualquer, museu do Louvre, ou qualquer museu, e pegar o que há de melhor, se ele é um desconhecedor do campo artístico. Então, é claro, que as cabeças de chaves dessa subsessão, digamos, eram pessoas muito reputadas. E no campo da música era justamente o Herbert Gerig. A Wanda Landowska, no caso, ela já morava na França há muitos anos e tinha uma escola de música nos arredores de Paris que, segundo as informações, que constam as informações, era uma grande escola de música antiga e que tinha não só uma grande biblioteca, cerca de 10 mil volumes de livros, mas instrumentos originais. Então, você tinha uma variedade de cravos, espinetas e, claro, aquilo acabou virando uma escola de música antiga. Quando começou esse recrudescimento da Alemanha, da questão da guerra, da invasão, e, claro, a própria França, que também foi, entre aspas, invadida, Evidentemente que a França sempre foi um celeiro, um celeiro cultural de livros. E, claro, que ele, sendo um musicólogo, sabia da existência da Wanda Landowska, que já era uma artista muito conhecida, e sabia muito bem da existência da escola dela. Então, por sorte, a Wanda Landowska conseguiu ser avisada e ela conseguiu fugir. Ela fugiu de Paris e saiu pela Espanha e foi para os Estados Unidos. Ou seja, praticamente, ela saiu com a roupa do corpo e a escola não pôde levar, ela não pôde levar absolutamente nada. Então, esse fato é um fato curioso, porque, segundo consta as informações, para este saque específico, o Gerek foi pessoalmente, ele não mandou ninguém, ele foi. Então, se a gente levar em consideração que ele era um musicólogo, ele foi porque ele sabia o que ele queria. Ele não foi uma coisa ocasional. entrei na casa de alguém e encontrei lá alguma coisa interessante. Ele foi pessoalmente porque ele sabia muito bem o que ele queria lá de dentro. E, de fato, a Wanda Landowska nunca mais viu esse acervo. Esse acervo foi embalado, transportado até Paris. O acervo, ou seja, praticamente tudo, houve até, inclusive, à época, uma intervenção da França, uma tentativa de intervenção, porque, afinal, a Wanda Landowska não era uma artista qualquer. E o governo nazista simplesmente ignorou essa solicitação, dizendo que, a partir do momento que a Wanda Landowska era judia, ela não era francesa. Portanto, como judia, não importa se o arquivo, se o acervo dela estava na França, na Espanha, em qualquer lugar. E esse arquivo foi levado, embalado, levado para Berlim, lógico, com a inspeção do Géric, porque tinham coisas valiosíssimas. e, chegando na Alemanha, esse acervo foi todo distribuído entre casas particulares, bibliotecas, e parte também depois foi saqueada, se perdeu, sumiu, desapareceu, explodiu, uma parte foi para a Rússia, enfim, quer dizer, é muito provável que hoje uma parte do que sobreviveu desse arquivo, desse grande acervo, ele ainda esteja em uso dentro das universidades alemãs ou em qualquer outro lugar, ou mesmo na casa de alguns, porque essa partilha era uma partilha muito particular, ia para o Estado, mas as coisas mais valiosas, talvez elas fossem para casas de pessoas. Então, o que se tem notícia é que a Wanda Landowska nunca mais viu esse acervo, nunca mais recuperou absolutamente nada, enfim, e o mesmo aconteceu com outros compositores, o Ronegger também, então, era uma prática bastante usual e, claro, que você só pode mandar um esquadrão especial, chamemos assim, para pegar tal coisa se você tem alguém que é um grande especialista atrás disso. Então, isso é um fato bastante interessante, porque não dá para você acreditar que foi ocasional, quer dizer, houveram pessoas chaves, pessoas envolvidas, pessoas que eram da área, sejam musicólogos, críticos de artes plásticas, escritores, enfim, que efetivamente tomaram para si aquilo como uma missão e também uma oportunidade de que seu próprio trabalho tivesse um reconhecimento e um acesso a fontes que anteriormente ele não teria. de que sejam musicólogos e sejam musicólogos e